Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Então, estamos aí iniciando formalmente a sessão do dia 15 e 10, né? Parte da tarde, estava agendada para as 14 horas. E a gente vai, apesar de a gente já ter antecipado alguns processos da pauta da tarde, a gente agora retoma na ordem da pauta da tarde, iniciando pelo item 28, na verdade. Nós temos os processos de item 28 a 32, todos de IAR Brasil Fertilizantes SA, e o relator é o conselheiro Heitor. Eu passo para o conselheiro Heitor, para ele fazer o relatório, o voto, e aí da melhor maneira que ele entender, né? Porque talvez ele saiba qual a ordem melhor para a gente analisar. E a gente faz de acordo com o conselheiro e indicar para a gente. Qual a palavra, conselheiro Heitor? Acho que, na verdade, pode-se seguir a ordem da pauta, presidente, porque, na verdade, já vou até antecipar. São pedidos de restituição do mesmo contribuinte. O que acontece? Os dois primeiros processos são pedidos de restituição de saldo negativo de IRPJ, de CSLL, ano-calendário 2006, e ele na condição de sucessor por incorporação de uma ou outra empresa. O 3 e 4, 5, 5, 3 e 5, 5, 4, é a mesma coisa até o momento da cisão, da incorporação em 2007, dessa outra empresa que é a Fertibras, efetivamente. Então, esses quatro processos, efetivamente, são, efetivamente, de sucessor por incorporação de 2006 e 2007, saldo negativo de IRPJ, CSLL. O último processo já é um saldo negativo mais recente, de 2011, então não guarda tanta relação, efetivamente, não. Na verdade, a gente pode fazer, acho que o 1 e o 2, que são saldo negativo de 2006, depois 3 e 4, agora 2007, mas da mesma empresa que foi incorporada, e depois partir para o último processo, efetivamente. Esse último processo, eu não sei, depois até tenho que ver por que que... Eu tive pensão que eu tinha indicado para a pauta o par dele de CSLL também, que é o 5, 5, 7, efetivamente. Não entrou na pauta, eu não sei se é questão, talvez, de 8 milhões, talvez eu fiquei pensando depois. Talvez tenha sido por isso que ele não entrou. De um PR ser menor e do outro ser maior, efetivamente, eu vou verificar, mas só para vocês saberem que talvez tenha um par desse último, seriam seis processos, na realidade. Dois de cada de IRPJ de CSLL, e está faltando um processo aí, que é o par do último processo, do que o processo está em pauta aí. Eu vou fazer um a um, porque, porque, como eu falei antes, o recurso não foi homogêneo. Ele tem um recurso que é curto, no outro é longo, e no outro, efetivamente, ele faz um meio caminho entre os dois. Como foram objetos de recurso em momentos diferentes, talvez tenha se aproveitado a fundamentação anterior e se acrescentado alguma coisa, à medida que foram chegando as negativas de restituição de cada processo. E pareceu que aconteceu isso, efetivamente. E como a argumentação adentrada, mas de nulidade, eu vou ter que passar um a um mesmo. Mas, assim, como tem interesse, que são, o CERN é bem comum, depois de uma aluguação, a gente vai aproveitar muita coisa, discutindo o primeiro, vai acabar aproveitando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Eu só vou tentar fazer os adentos, que são diferentes nos seguintes, em relação aos anteriores. Entendeu, presidente? Só para confirmar, em outro processo da Iara Brasil, realmente o valor dele originário é 13 milhões. É. Por isso que ele não foi para a pauta. É isso mesmo. Então, na verdade, isso vai ficar pendente, mas, obviamente, a decisão que nós tomarmos aqui vai ser reproduzida nesse outro. Deve ser exatamente igual. Acho que é, porque eu já fiz até uma análise, o modelo até se aplicaria, efetivamente, até lá. Porque, assim, a coisa é tão econômica, até as bases que são negadas de CCLL e RPJ são do mesmo período, normalmente. Entendeu? Ou seja, quando eu tenho um de 2006, vamos pôr nesse primeiro, porque vocês vão ver, ele é oriundo uma restrição de que um de 2006 foi negado no IRPJ, aí um de 2006 é negado na CCLL também. Então, o 557 vai ser um espelho quando voltar do 556, lógico, se tivesse colegiado aqui, mas quem for botar novamente, já fica cinto, e provavelmente é um espelho desse 556 aí, o 557 que não entrou em pauta por causa do valor, então. Está certo, está certo, professor diretor. Eu vou começar, então, eu vou começar pelo 551, que é o número 28 da pauta. É um PER, eu trouxe o número do PER aí, o PER está nas folhas 658, 663, o despacho decisório originário da preparadora está na folha 652, é um saldo negativo de IRPJ, foi pleiteado pelo sujeito parceiro, na verdade, sucessor por incorporação da Fertibras, ou seja, a ERA Brasil sucedeu por incorporação à Fertibras e pleiteou o saldo negativo. O período de operação, no Canadá, de 2006, o valor é de 3.080.000, e o 6.069,65. Esse valor de 3.080 e tal, ele tem duas parcelas que deduzem, por exemplo, do tributo apagado, efetivamente, a ERA tem tributo apagado aqui no carro, que são as seguintes, são IR na fonte, 2428,035,57, e tem as estimativas compensadas de 652,63,408. O que está em lide, efetivamente, que eu só fiz esse ativo descritivo, efetivamente, dessas estimativas compensadas, restou um valor não confirmado de 205.980, ou seja, na verdade, a gente não tem lide aqui quanto ao imposto de renda na fonte em si mais, é só uma parcela das estimativas compensadas. Efetivamente, onde está essa parcela, eu trouxe aí, onde é que está essa estimativa compensada que não foi concedida ao contribuinte, ela foi uma, é uma compensação de estimativa, que é na DECOMP 10, 4, 5, 3, 4, 7, 4, 4, 5, eu citei o número todo dela aí, e ela já está sendo, foi objeto de análise, já essa DECOMP da compensação da estimativa, esse outro processo 11, 080, 722-344-299-93. Vocês vão ver que isso é importante, saber esse processo, porque, na verdade, aconteceu uma homologação taxa dessa compensação estimativa nesse processo, isso vai ser um pouco da discussão que a gente vai travar aqui, se essa homologação taxa operaria efeitos ou não para fins de reconhecer esse saldo negativo ou não. Ele apresentou uma manifestação que está nas folhas 2 e 7, contra o despacho originário, tem um monte de documentos anexos, que eu trouxe o que são esses documentos anexos, ele traz, na realidade, vocês vão ver, a maior parte desses documentos, o que é? É a cópia do processo onde se analisou a compensação da estimativa que tem origem a saúde negativa e que está em litígio. Ele pegou todos os elementos daquele processo e copiou aqui e trouxe como anexo. nas folhas 45 a 650. O resto são as decompes e alguns espaços de encaminhamento também, mas o cerne do que ele trouxe anexo de conformidade é o processo onde se julgou efetivamente a compensação da estimativa. Então, com essa manifestação de conformidade com esses anexos que eu relatei, se prolatou a córdão desde a Bela Horizonte e eram 3, 4, 0, 7, 3, onde, na verdade, se julgou em procedente a manifestação de conformidade, mantendo-se, então, essa negativa de 205 mil, efetivamente. Decisão em contos assim, emendada, efetivamente. Tem uma manifestação de procedente. É bom ter em mente o seguinte, eu estou falando de uma oblação táxica, foi a manifestação de conformidade naquele outro processo, não nesse aqui, se disse que era em procedimento. A cientificada, então, a contribuição de 2 do 5, apresentou em 26 do 5, se disse que tem testemunho de custo voluntário, basicamente, a argumentação dela é a seguinte. Primeiro, ela cita aquilo que eu falei, ela relata que a diferença não reconhecida, ela cita o número da decomp, essa 10, 4, 5, 3, efetivamente, tem 5A do relatório, ela diz que essa decomp foi objeto de um outro feito, do processo 11, 080, 722, 644, 2009, 93, onde se reconheceu a oblação táxica dessa decomp. Ela traz trechos daquele acordo, efetivamente, do processo, através de um acordo, depois da DJ Porto Alegre, se reconheceu uma oblação táxica, e aí ela ainda traz uns trechos do próprio acordo do recorrido aqui, onde se faz menção a ter ocorrido uma oblação táxica. E ela diz assim, então, cita o dispositivo legal que daria margem de uma oblação táxica da Lei 94.30. Ela diz que, em que pese o recorrido, como ela reproduziu alguns excertos, ter afirmado que ocorreu uma oblação táxica, ele entendeu que não impediria que fosse analisada a origem dos créditos, para fins de reconhecimento ou não do saldo negativo em si, ela rechace esse entendimento, porque ela entende o seguinte, que uma vez que essa compensação é um encontro de contas, efetivamente, uma vez ocorrida uma oblação táxica, ao contrário do que entende o recorrido, não caberia mais nenhum tipo de questionamento quanto à certeza e liquidez do crédito informado da compensação. Ou seja, ela depende do seguinte, uma vez que a estimativa compensada foi obvido de uma oblação táxica, o meu saldo negativo em litígio também, a parcela em litígio, efetivamente, estaria também validada, então, não caberia mais nenhum questionamento sobre essa parte se ela efetivamente. Ela diz que, na verdade, sinta que não tem como exigir o débito compensado, efetivamente, eu não tinha nenhum tipo de questionamento sobre a liquidez e certeza que eu pudesse travar aqui no âmbito desses autos, efetivamente. Ela diz que, na verdade, aí passa agora um outro argumento, que ela, na verdade, ela acha que estaria se extrapolando ao se fazer isso o prazo do parágrafo do 74, efetivamente, eu acho que a oblação táxica também do saldo negativo estaria abrangida por esse prazo, efetivamente, afetivamente. Então, ela diz que, na verdade, refutava essa declaração do contribuinte que o referente do crédito possui, depois que ele tem certeza está se referindo tudo aqui, que o crédito tem questão aqui é o saldo negativo em si. Eu acho que houve uma oblação táxica também quanto a isso. Cita alguns acordos da DRJ Curitiba, da DRJ Campinas que suportariam esse entendimento nela. Passa a aduzir um outro argumento que agora é baseado na IN67, que a IN67, não sei se vocês conhecem, como é que eu farei a operacionalização de uma restrição ou de uma compensação em si, eu debito uma conta de restrição. Diz o seguinte, olha, tanto é verdade que não cabe mais questionamento que essas disposições dos incisos 1 e 2 do artigo 67 da IN1300 não poderiam ser operacionalizadas se houvesse algum tipo de discussão quanto a isso. Então, diz o seguinte, olha, tanto que não cabe discussão que está homologada tacitamente que se você achar que não está, você não tem como implementar essas disposições desses incisos 1 e 2 da operacionalização da compensação. Ela diz que, na verdade, está se tentando aqui proceder a uma verdadeira recomposição de base de cálculo, IRPJ, contudo, o Fisco não está autorizado a proceder, a retroceder um tempo para fazer essa recomposição. Diz que aí passa agora um outro argumento de base normativa diversa. Ela diz que esses períodos seriam fulminados pela decadência e cita os acordos, os artigos efetivamente relacionados à decadência de lançamento do contrário, que são 149 para fundo, 154 para você tem. Aí começa a dizer que também, agora ela está com outro prazo, não é de 74, mas para que não a homologação tá. Se a gente também com base nesse prazo, não se poderia mais questionar esse crédito, objeto de que ele tensiona compensar efetivamente, não poderia mais a autoridade administrativa recusar a homologação e evitar o lançamento de ofício. Então, aí ela começa a dizer o seguinte, que o ato de homologação em si que consta do 154, alcança não somente o pagamento do tributo antecipado, mas também todos os atos materiais de aprovação do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo. Aí, incluindo determinação da matéria tributável, cálculo do tributo devido, verificação do fato de gerador, sua identificação como sujeito passivo e até a indicação da eventual penalidade ser aplicada. Ela acha, então, resumidamente, que o ato de homologação abrange não apenas o pagamento, mas também a própria apuração, assim, então também se torna imutável com base nesse 154, ter sido homologado. Ela chamou-se de segunda homologação taxa, isso aqui. Aí diz que o ordenamento de direito tem que ser interpretado de forma coerente e consistente, uma vez, caso fosse possível, resistir a base de que ela tinha um período atingido pela decadência, ele entraria, o fisco entraria numa própria contradição com a conduta de homologar, a conduta dele, efetivamente, de alguns casos homologar o lançamento do contribuinte, então, passa a dizer que essa revisão de base de cálculo gera uma insegurança jurídica muito grande aos contribuintes, que afronta esse princípio fundamental de insegurança jurídica, efetivamente, que ele entende deveria ser respeitado, e aí diz, ah, nada mais preocupante do que deixar o contribuinte estar em certeza quanto às bases de cálculo, você vê que aqui toda a argumentação está centrada em base de cálculo, o que não é muito nosso caso aqui, que a gente está discutindo uma compensação de estimativa, mas ele está aplicando para o caso toda essa teoria de impossibilidade de revisão de base de cálculo na argumentação dele. Cita alguns acordos do CARF, que sustentaria o procedimento dele defendido de questionamento de base de cálculo não poderia ser realizado após o caso de homologação ter transcorrido, e assim, ao final, ele pleiteia o deferimento do direito creditório, que seja conhecido e provido recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de correção da base de cálculo, dito pela parte de cadernos como no perente de discussão. Na verdade, o pedido dele está meio transverso, mas eu acho que, na verdade, o que ele está querendo é que, na verdade, nós reconheçamos esse valor da estimativa compensada em si. Ele fala em reconhecer a possibilidade de recomposição da base de cálculo, mas o provimento do recurso na realidade não é, na verdade, de eu reconhecer o saldo negativo que ele está pleiteando para fins de restrição. Esses 205 mil que é o que está em litígio aqui, efetivamente. Acho que é esse o relatório. Ok, conselheiro, então pode seguir com o voto. Bom, eu começo dizendo que ele foi cientificado em 2 do 5, apresentou em 26 do 5 o recurso voluntário, então o pleito é tempestível, eu passo a análise do método do pleito. Quanto a homologação tácta, eu entendo que é um instituto que se limita à extinção de débitos por compensação, enquanto que no presente processo está se tratando com um pedido de restrição de direito creditório, principalmente um pé. eu trago aqui o teor do 74 do 5 que fala em homologação de compensação, que não é o caso. Então, eu acho que, na verdade, os efeitos da homologação tácta estão singidos à extinção por compensação de débitos, que é o que, na verdade, está se analisando no outro feito, onde se, efetivamente, até se declarou essa homologação tácta, efetivamente, e eu não acho que há nada nesse dispositivo que remeta a homologação tácta do saldo negativo do imposto de renda, que é o que a gente está tratando aqui, efetivamente. Ainda que tá o saldo, aí eu faço uma ressalva aqui, ainda que esse saldo negativo esteja correlacionado, obviamente, à estimativa que se menciona compensar, nesse caso aqui, que foi no outro feito analisado, efetivamente. Eu digo que não se confunde a extinção por compensação da estimativa pleiteada no outro feito, efetivamente, por restrição que aqui se requer, o que é objetivamente evidenciado pelo fato de que, enquanto se tensiona em um caso extinguir o débitos de estimativo, no outro está analisado a pedida de repetição de débitos. Eu acho que são pleitos distintos. Eu acho que a possibilidade de consideração de eventuais dos feitos do transcurso de prazo da anoração taxa se limita à preproduciação daquele outro feito em si, que até se aproveitou realmente o decurso de prazo para declarar uma anoração taxa. Aí eu passo agora a tração às considerações específicas quanto ao que eu estou fazendo aqui, o pedido de restituição. Ciro 170 do CTN para dizer que eu tenho que, na verdade, me ater que o crédito pleiteado eu tenho que garantir que ele seja dotado de liquidez e certeza. Cito aqui o dispositivo onde eu acho que, na verdade, o 170 se refere especificamente à compensação, onde se estende isso à seara de restituição em si. Só fiz uma citação aqui, que é esse artigo 6º, para merecer os dúvidos da BD4, 30. Então, aí eu cito que, na verdade, com base no artigo 170, contra a manhã já defendido pela recorrente, não há que se falar em necessário e imediato reconhecimento consequente para fim de restituição de parcela de condição de saldo negativo de restituição de compensados sem que antes se analise a liquidez de tal parcela, ainda que tais compensações tenham sido homologadas facilmente. Ou seja, eu entendo que, na verdade, eu estou obrigado a analisar essa parcela, ainda que tenha sido objeto de compensação de homologação taxa em si. Trago aqui uma solução de consulta da COSIT, acho que vocês devem conhecer que regra exatamente isso, que diz o seguinte, a norma, se a exemplificar sobre o decompto, não deixa dúvidas contra a limitação da homologação taxa, somente as compensações e não ao crédito em si, assim, é dever da autoridade analisar os valores informados em decompto em questão de homologação ou não da compensação e destacar a exatidão do crédito, no caso do subexame, o crédito prevê de saldo negativo de RPJ, mediante compensações testamente homologadas que sejam notizadas em compensação no período atual, para tanto aí que venha o final. Não há como se furtar do levantamento do valor do imposto e vir ao final do ano que foram indicadas as estimativas, conforme a sistemática brevemente relatada nos intensos 10 a 3, mesmo que não seja mais possível o lançamento de rentabilidade apurada, é todavia após a administração efetivamente, não homologada a compensação declarada em momento posterior, que se utiliza em crédito de saldo negativo de RPJ, ele diz aí que tem outro sublinho aqui, inclusive os oriundos de estimativas que dados por meio de poder com homologadas tacitamente, é exatamente o que se diz aí, que ainda que tivesse sido homologada tacitamente, seria, segundo o entendimento da solução de consul, seria permitido à administração negar a compensação que utilizou essa parcela de fato negativa, desde que, obviamente, se chegasse à conclusão de que não há liquidez e certeza dessa parcela efetivamente. Quanto à decadência, eu acho que a gente já discutiu isso hoje um pouco, eu não acho que esteja falando da influência de prazos decadenciais ou de exposição de crédito tributário, eu acho que, na verdade, a gente está em outra seara aqui, que é verificação de direito de crédito de compensação, eu digo que o lançamento, e se quando se fala em homologação de lançamento do 154, está se falando nesse estudo que é intrinsecamente ligado ao crédito tributário, eu, na verdade, aqui não estou falando de crédito tributário, eu estou falando de indébito tributário, efetivamente, então eu não acho que essa atividade de homologação aqui, que está prevista de 154, se estenda também a essa questão da fluência do prazo decadencial para saldo negativo de RPJ, SML, posteriormente, objeto de restituição ou de compensação. aí trago um acordo aqui, acho que foi esse que ela trouxe hoje também como citação em alguns votos anteriores, onde se fala exatamente isso, que uma coisa é o reconhecimento do direito creditoral da Câmara Superior do conselheiro André Mendes Moura, que na verdade diz, olha, o reconhecimento do direito creditoral é diferente da concessão do crédito tributário, ele, ao final, ele rejeita também essa possibilidade de se fluir o prazo decadencial e se declarar a decadência no caso de restituição ou de compensação de saldo negativo do imposto efetivamente. Agora, então, na verdade, eu acho que a partir do exposto, eu acho que é cabível a verificação de liquidez e certeza do direito creditório, então, na verdade, o que ele tentou compensar em 1 de 2006 eu teria que verificar se essa compensação seria boa ou ruim efetivamente, eu rejeito que esse valor tem que ser imediatamente validado e reconhecido como direito creditório, ainda que tenha havido a novação taxa nos outros autos e ainda também outra coisa que já tivesse transcorrido desde a data do despacho decisório, até a data da ciência do despacho decisório, mais de 5 anos desde o fato gerador, que aí seria essa argumentação de decadência dele. Eu tenho o fato gerador de 12, 2006, o despacho decisório foi cientificado em 3 de 8 de 2015, ele quis dizer que, na verdade, isso já estaria homologado quando eu tivesse a analisão do efeito mandado. Então, por que eu fiz isso tudo, presidente? porque, para eu falar em análise de direito creditório, eu tenho que primeiro afastar essas duas considerações do ponto político, porque se alguém aceder a essa tese de que a modação taxa é boa, que é uma tese até que eu já enfrentei, até na DRJ mesmo, existem alguns julgadores que acham que a modação taxa é boa para o saldo negativo. Eu já tive turnos no meu clique, era isso. Nem precisaria entrar nessa parte posterior de se o direito creditório é bom ou ruim, efetivamente. Aí, o que vai gerar esse problema aqui agora? Que é os itens 19, o 19 eu só afasto que esse dispositivo infralegal da 1300 tenha algum efeito efetivamente, porque eu acho que eu não posso dizer que a liquidez de 70, de 170 estaria afastada pelos dispositivos que eu personalizo a compensação e aí nos itens 20 e diante é que vai ter um problema que é o segundo. Se se achar que tem que se analisar o direito creditório como eu acho que eu poderia fazer, o que acontece aqui de problema? É uma discussão a respeito de fretes e insumos e matérias-primas efetivamente, o que está se usando para compensar a estimativa que está em litígio é um direito creditório de piso e cofície. Então, na verdade, são dois. Na verdade, ele disse que é um frete intercompanyes, eu acho, do que eu me lembro, que em um deles, aí que está, ele não trouxe nenhum argumento de mérito, ele disse, olha, quanto ao mérito do direito creditório de compensação estimativa, eu reproduzo as alegações do processo X que é onde se julgou a compensação da estimativa em si. Mas o que acontece, em um deles, ele encarta até, eu não sei se ele achou que nós íamos superar isso, eu acho que é um dos próximos, eu acho, ele encartou, inclusive, fundamentações de mérito quanto ao PIS e COFINS, dizendo, olha, quanto ao frete intercompanyes, ele fez um arrasado grande de dez páginas, dizendo, olha, eu acho que eu tenho esse direito creditório que eu vou usar para compensar estimativo e deu origem a esse saldo negativo aqui, efetivamente. Então, na verdade, eu superando esses dois, essas duas prejudiciais, que seriam para fim de análise de crédito, poderiam levar a que alguém reconhecesse prontamente o direito creditório do contribuinte em litígio, eu estou propondo aqui que a gente declina da competência para a terceira sessão, porque eu acho que, na verdade, com base no regimento do CAF, o crédito alegado aqui para essa compensação que acaba impactando esse saldo negativo aqui é de PIS e COFINS, e não caberia a nós analisarmos aqui. Mas eu trouxe isso aqui, acho que até eu levei esse assunto aí antes do julgamento da presidência para discutir, porque a questão, eu poderia até tentar entrar nessa seara de frete intercompany é bom ou é ruim, na verdade, eu acho que a depreciação já tinha me mobilizado, alguma coisa assim de um direito creditório ou outra, no próximo, se vocês quiserem ver o EF, mas no próximo, acho que é no 5.5, a gente vai ver quais são efetivamente que ele trouxe uma argumentação. Então, a proposta basicamente é essa, eu afasto essas duas alegações iniciais dele, de homogação taxa e decadência, e proponho que, após o afastamento dessas alegações, se envia o feito da terceira exceção para eles analisarem o direito creditório, aí eu estou sujeito à discussão, porque é um caso diferente, efetivamente, que depois que eu superei as óbvias da homogação taxa e decadência, eu vi que era de PIS e COFINS, eu não sei como é a melhor forma de tratar aqui, porque eu não coberto as sugestões, se acharem que a gente tem que analisar aqui o direito creditório, efetivamente, mas essa é a proposta que eu fiz, efetivamente. Antes de a gente avançar, eu tenho uma dúvida, eu acho que a gente precisa evoluir, eu tenho uma dúvida se a competência de início seria nossa. É que é, para chegar nisso, aí é que é a questão, para chegar nisso, a gente precisa superar a homologação taxa. porque o que acontece? O saldo, o crédito pleiteado, aqui para a gente, a origem é um saldo negativo. Sim. Só que esse saldo negativo, em parte, foi formado por estimativas que foram homologadas tacitamente. Isso, exatamente isso. Então, vejam só, olha que complicado. Se a gente for olhar a origem do crédito pleiteado no nosso processo, ele é de RPJ. Sim. Só que se a gente falar, não, a homologação taxa serve para não cobrar. Eu não vou cobrar lá a estimativa do contribuinte naquele processo. Às vezes ele não serve, não faz as vezes de pagamento ou de extinção do crédito. Agora, só fazer um adendo que é importante, que é o seguinte, vocês devem estar se perguntando como é que houve homologação taxa e ao mesmo tempo se conseguiu apartar aqui a parcela que não foi objeto de homologação. Mas o que acontece? No despacho, que o despacho não acorda, obviamente, onde se reconheceu uma homologação taxa, há nitidamente, de forma clara, o quanto de direitos creditórios seria reconhecido. Então, ele mostra, olha, está faltando 200 mil, mas eu reconheço a homologação taxa até o final. Aí, nesse processo aqui, como é que o acordo da BRJ, ela faz dúvida desse quadro e vai dizer, olha, na verdade, houve homologação taxa, mas está sobrando um saldo de principal de 250 mil. Nesse processo aqui, acho que eu esqueci as páginas aqui, 250, deixa eu ver se eu acho aqui. Será que vai ter um quadro onde tem a apuração do processo e que sobra exatamente esse valor aqui como saldo de principal que a gente sobraria se não tivesse havido uma homologação taxa a ser cobrada, efetivamente. deixa eu só achar as páginas. É aqui, só nessas aqui. Fernando, posso... avançando. Eu realmente não me lembro de a gente ter enfrentado uma questão específica como essa da estimativa ter sido extinta por homologação taxa para a firme e composição do saldo negativo. Realmente, eu não me recordo. Agora, sim, e aí, eu acho que é isso que o considerator vai querer mostrar, que naquele outro processo, eu vou chamar de processo B. Lá no processo B que houve a homologação taxa, se reconheceu a homologação taxa dessa estimativa e parece que o despacho diz o seguinte, olha, eu reconheço que aconteceu a homologação taxa, mas se eu tivesse que julgar e analisar, a estimativa não seria homologada integralmente porque faltaria 205 mil. É, na verdade, eu acho que estão na 654 e 655. Vamos lá olhar. Tá, mas eu queria só compreender isso, porque nesse sentido, veja só, é como se fosse assim, a unidade de origem, digamos, deveria analisar de fato a existência lá do CREC, da extensão da estimativa, ela não pôde se pronunciar porque houve o decurso de prazo para homologação taxa, mas se isso não tivesse ocorrido, não teria sido homologado o valor de 205 mil. É isso mesmo. Então, assim, de pronto, eu entendo que não cabe, como é que se diz, a gente encaminhar esse processo para a terceira sessão, porque a terceira sessão não tem o que julgar, ela não tem o que julgar pisco a fim, a gente não pode reabrir uma discussão e uma homologação num outro processo, entendeu? No máximo que a gente poderia fazer se a gente entender que a gente tem que avaliar efetivamente a existência ou não da quitação dessa estimativa, seria baixar uma diligência, pedir para a unidade de origem verificar caso houvesse prazo para analisar a homologação, existe ou não existe a quitação da, existiria ou não a quitação da estimativa, que também nem vale a pena analisar isso, porque pelo que você está falando, a própria decisão que reconheceu a homologação tácita, já daria a ideia de que não haveria crédito suficiente para extinguir essa estimativa, então eu entendo que nem tem que devolver jamais para a terceira sessão, porque a gente não pode reabrir, é como se a gente estivesse reabrindo, aconteceu a homologação tácita, mas eu quero ainda assim que vocês julguem, como se não tivesse havido a homologação tácita, eu entendo que não cabe isso para a terceira sessão de forma alguma, se a gente avançar, se a gente disser, olha, eu entendo que a estimativa que foi objeto de homologação tácita, para poder compor o saldo negativo, eu tenho que saber se essa homologação seria efetivada ou não, eu vou mandar para a unidade de origem fazer uma diligência, dizendo assim, olha, desconsidere o prazo aí e dê o seu aval se existe ou não, a gente não pode recriar um rito de discussão de homologação, manifestação de conformidade para uma, para a extinção de uma estimativa que já, que já houve a homologação tácita, então assim, esse é um primeiro ponto, e aí eu acho que, por exemplo, nesse caso, se a gente não reconhece, né, a homologação tácita da estimativa como uma forma de extinção que pudesse compor o saldo negativo porque eu tenho que verificar se realmente teria havido esse crédito, eu entendo que a gente teria que verificar que, na verdade, inverte o ônus da prova, a administração teria que ter a prova de que aquela homologação não ocorreria, talvez seja esse despacho que diz que não reconhece os 205 mil, então, eu entendo que nem vale a pena uma diligência para a unidade de origem, porque se baixar para a unidade de origem, não cabe mais rito para estar rediscutindo, reabrindo a homologação ou não, a gente teria que partir desse pressuposto, olha, eu não vou considerar a estimativa porque foi a homologação tácita, mas no que diz respeito à existência realmente da extinção, faltava 205 mil, e aí eu, de fato, já negaria, entendeu? Só que essa coisa de não considerar, eu tô pensando aqui porque é a primeira vez que eu me deparo com essa situação. Ô, Giovanni, só pra você ter uma ideia do que existe já, no acordo da DRJ tá bem claro, efetivamente, o acordo da DRJ de Porto Alegre, ele já faz, efetivamente, ele mostra, pode, faz 619, se vocês quiserem ver, o quanto de saldo de principal restaria não extinto, uma vez usando-se o parecer da preparadora em si. aí tem um quadro aqui que fala saldo de principal com multa de moro 205,980, não foi 719, efetivamente. E é esse quadro que a DRJ usa, na verdade, você tá adotando a linha que exatamente que a DRJ usou, ela falou assim, olha, isso já foi analisado e sobra um valor de principal no extinto de 250 mil, então, na verdade, eu nego o provimento, foi isso que a DRJ fez exatamente. Só que eu acho que eu não vejo como reabrir uma discussão, até que se a gente mandar esse processo para a terceira sessão, a terceira sessão vai dizer, eu vou julgar o quê? Eu já não reconheci a homologação pasta? Não tem que julgar aqui. Foi a DRJ do Porto Alegre, na verdade, que reconheceu, mas, teoricamente... Então, eu estava pensando justamente porque, inclusive, eu citei aquele voto do nosso, do conselheiro Roberto em relação a considerar uma estimativa extinta para fim de composição do saldo negativo e ele diz o seguinte, eu aceito a estimativa paga ou compensada, mas eu não aceito uma estimativa que tenha sido extinta por prescrição, porque aquele valor efetivamente não entrou para o governo para agora poder restituir esse valor, quando eu sei que ele efetivamente não entrou. Então, eu pensando nesse parecer nesse voto do Roberto, eu me inclinaria a não aceitar a compensação por homologação tácita, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito complicado operacionalizar, porque, na verdade, quando você não aceita, você inverte o ônus e o fisco teria que demonstrar que aquele valor realmente não entrou para os cofres do governo, mas, ao mesmo tempo, quando o fisco tiver que provar isso, ele teria que ter provado era aquele processo que ele teve cinco anos para provar e não provou no prazo. Então, eu acho que fica... Mas ele provou, Giovanni, ele provou, o problema é que ele se curvou ao prazo, né? Ele disse o seguinte, olha, direito creditório não há, ele calculou todo o direito creditório, mas, eu me curvo ao prazo, efetivamente. se você achar que o reconhecimento está vinculado, aí eu entendo. Ele não provou porque o contribuinte tinha direito, rapidinho, a defesa, e aí ele provou numa instância, mas para o contribuinte tira direito a recorrer para a DRJ e a recorrer ao CAF, mas aquele processo nem chegou ao CAF porque já foi reconhecido a homologação tácita. Então, não dá para dizer que aquela decisão que reconheceu que não existia lá uns 205 mil é definitiva porque o contribuinte nem teve a opção de recorrer. Quem sabe se chegasse ao CAF não fosse revertido aquele valor dos 205 mil. Então, resta uma dúvida. Entendeu? E várias decisões aqui da DRJ a gente já reverteu em termos de crédito. Então, a DRJ naquele processo disse, ó, reconheça a homologação tácita, mas ainda assim faltaria 205 mil. Eu não tenho certeza se o CAF daqueles 205 mil não ampliaria reconhecimento desse crédito. Entendeu? Certo. Pessoal, vou cortar um pouquinho para a gente até tentar objetivar. Porque tem um pequeno, tem um primeiro problema. Vamos supor que da discussão que a gente está tendo alguém entendesse ah, o crédito alegado é de PIS e COFINS, talvez a gente nem avançasse nas discussões. Mas nesse caso aqui, eu acho nós temos dois problemas. O primeiro crédito alegado que a gente está olhando é de RPJ. Se a gente supera a homologação tácita, aí você vai para um de PIS e COFINS. Nesse caso, eu acho que é melhor a gente aplicar para a gente fixar a nossa competência aqui. Aquele dispositivo que é o artigo oitavo e quando tem matéria de duas sessões, prevalece da primeira. Porque se não a gente vai, você imagina aqui se a gente declina a competência, mesmo que a gente comece aqui, declina a competência, o contribuinte pode entrar eventualmente com recurso especial aqui, sabe, vai virar uma uma confusão, eu acho que como a gente está vendo que tem um crédito alegado de RPJ, que pode redundar, dependendo do nosso entendimento, numa análise de PIS e COFINS, para a gente ir até o final. Aí a gente, se todo mundo concordar com isso aqui, a gente avança na discussão, a competência é nossa. Bom, entenderam ou não? É uma situação sui gêneris, se a homologação tácita ainda fosse origem do crédito outro saldo negativo, estava tranquilo, não é. Eu particularmente acho que a gente deve ir até o final agora. Acho que agora como o crédito original é alegado aqui, é de RPJ, ainda que o outro seja de PIS e COFINS, como teriam dois créditos, vamos dizer assim, prevalece a competência da primeira sessão, senão vira uma salada, né? Senão a gente estaria deliberando num processo que não seria nossa competência, aí, entenderam, né? Fica aquela, aquela, na verdade, eu não tenho dúvida que a competência é nossa, a gente está analisando um saldo negativo de RPJ. vamos supor que aquele processo que eu estou chamando de B, que foi, que houve a homologação tácita, ele tivesse pendente, porque era um processo de PIS e COFINS lá, a CREP de PIS e COFINS, ele tivesse pendente de julgamento na terceira sessão. O que é que a gente faria? Sobrestar com prejudicialidade para aguardar o julgamento da terceira sessão. A gente jamais poderia avocar a competência para a gente naquele processo, como também a gente não poderia mandar esse processo para lá, é só uma questão de prejudicialidade e aquele processo foi definitivamente julgado, ainda que reconhecendo a homologação tácita, então a gente não tem... Mas vamos lá, vamos objetivar aqui, o Dornelas quer falar, mas para a gente só fixar competência, daí a gente avança nos demais pontos. É sobre isso, Dornelas, também? Não, é isso que eu ia falar, eu não tenho dúvida também que a competência é nossa. Tá bom, então vamos julgar isso aí, porque, se a gente julga competente, tem que julgar tudo, não dá para partilhar o processo, como sugere o relator. Ou vai até o final ou declina a competência. Não vai, isso. Então, aqui a gente tá... Mas eu tenho outra coisa também, viu? Mas é bom assim, alguém tem alguma divergência de a gente ir até o final desse julgamento, até o final eu digo, nem que a gente converta em diligência, não sei o que a gente vai fazer. Alguém tem alguma divergência? Não. Não. Então, passamos a régua nisso, agora a gente avança, dor nelas. Tá certo. Não, mas o relator, o voto dele seria por caminhar, então ele mudou de opinião, né? Não, na verdade foi o seguinte, vamos dizer o que aconteceu aqui. Eu ia até o final nesse julgamento de PIS e COFINS, efetivamente. Aí, efetivamente, eu discuti, efetivamente, com a presidência e a gente achou que talvez pudesse ser o caso de o direito creditório originário ser de PIS e COFINS. Então, eu trouxe a discussão da minha competência aqui. Mas eu, por mim, eu irei até o final, esse é o meu posicionamento inicial. Eu trouxe a discussão aqui. Tanto que é assim que eu me manifestei sobre uma oração táxica, efetivamente, sobre a questão de unidade na outra feina e sobre a questão de decadência aqui. Se eu achasse que era simplesmente declinar a competência, eu nem tinha manifestado sobre esses dois primeiros pontos que eu afastei. Eu acho que eu sou competente. Então, eu fiquei na discussão. Então, eu estou perfeitamente apto a ir até o final também. Então, eu concordo com esse posicionamento. Entendi, então, eu entendi o seu voto, então, quando você conclui, eu entendi o seu voto, mas agora entendi porque você se manifestou. É o seguinte, quando Giovanna fala, e eu dou toda a razão a ela, é que a gente tem que aceitar o julgamento que ocorreu no outro processo. Houve lá uma oração táxita de uma compensação. O que significa uma oração táxita de uma compensação? Compensação é extinção do débito. Não tem mais débito. Então, aquele débito estimativo, ele foi extinto pela compensação, ainda que tácita. Então, a gente não pode reabrir uma discussão para ver se esse débito, ele existe e com isso não entra na composição do saldo negativo ou não existe. Ele não existe mais que foi extinto. Então, óbvio, eu discordo do relator veementemente quando não considera esse débito extinto por compensação na formação só negativo, porque foi através de homologação táxita. Homologação táxita, eu não vou olhar para o crédito, o crédito lá, por isso que o DRJ falou, mas se fosse olhar para o crédito, faltaria um cobertor de 205 mil, só me engano, 208 mil. Mas, eu tenho que olhar para o débito. O débito foi extinto, ele não existe porque foi extinto, ele tem que compor realmente o saldo negativo, porque senão, eu vou ter que reabrir a discussão da extinção desse débito. Aí, outra história, que aí vai, né, vai vir lá todo o processo. Eu acho, assim, esse é um posicionamento, até já enfrentei, tem gente que tem no DRJ que tem esse posicionamento. Eu acho que a discussão da extinção do débito é uma, e da existência do direito creditório é outra, é um outro posicionamento. Esse posicionamento do doutor Tornelos eu já enfrentei, e é, tem várias pessoas que adotam isso, que acham que é homologação táxita, opere efeito para todos os fins, inclusive para fins de cúmplice no direito creditório do saldo negativo, é um outro posicionamento. Não é nem isso, é um pouco diferente, assim, porque uma coisa, eu entendo que a homologação táxita, ela só homologa, ela só reconhece ali o débito, mas veja, a gente está falando de uma homologação táxita, num outro processo que extinguiu a estimativa. Nesse processo que a gente está analisando de saldo negativo de IRPJ, a gente não tem que falar jamais em homologação táxita neste nosso processo. A homologação táxita ocorreu naquele, e não em relação ao crédito, que eu não estou homologando tacitamente o crédito neste de saldo negativo, o que se homologou naquele processo tacitamente foi uma homologação que extinguiu um débito de estimativa. Então, eu não estou trazendo, eu não estou fazendo homologação táxita reflexo, não, eu estou dizendo que houve um débito de estimativa que foi homologado tacitamente naquele outro processo. Aí a questão é, no crédito que eu estou analisando, existem várias parcelas que uma delas é a estimativa que foi extinta. De que forma? Por homologação táxita. Aí eu digo, mas por homologação táxita, na verdade, aquela estimativa poderia, se a homologação não fosse táxita e fosse verificada, efetivamente, ela poderia tá correta ou poderia não estar correta. Eu não sei por quê. Porque, veja só, porque eu não cheguei. Mas, a partir do momento que eu desconsidero aquela estimativa, eu estou dizendo, não existiria possibilidade de compensação. Aquele crédito que foi objeto lá de compensação com aquela estimativa, não existia. Mas eu não sei. Por que eu não sei? Porque antes de fazer a verificação do crédito, eu reconheci a homologação táxita. Aí vem, não, superando naquele processo, se eu tivesse verificado, faltaria 205 mil, mas eu também não tenho a certeza disso. Então, eu pensando aqui comigo, se fosse um processo, vamos supor, naquele lá, você disse que era um crédito de PIS e COFINS, mas vamos supor que fosse um pagamento indevido a maior. O contribuinte apresentou uma declaração de pagamento indevido a maior de, sei lá, fonte. E aí, houve a homologação táxita. E, claramente, ele indicou um DARF, não vou dizer creque de PIS e COFINS, um DARF, que, efetivamente, não existia no sistema, que não existe. Então, é uma coisa assim, uma fratura exposta, que eu não preciso de maiores discussões. Eu, conselheira, para me convencer de que aquele crédito lá, efetivamente, não existe, talvez até eu aqui reconhecesse, mas porque eu vou me aprofundar em relação àquele crédito e dizer assim, não existe porque é patente a inexistência. É patente. Mas, naquele processo de crédito de PIS e COFINS, não é patente a inexistência de crédito de PIS e COFINS, porque ele estava no meio da discussão. a DRJ não viu 215 mil ali, mas poderia ser revertido se tivesse um recurso voluntário. Eu acho que, então, cabe a nós analisar o PIS e COFINS. Eu não acho que eu tenho que, efetivamente, aceder a homologação taxa. Eu não estou dizendo que eu não vá reconhecer, mas o que eu acho é o seguinte, eu tenho o dever de validar essa parcela aqui, sim. É um posicionamento diferente do doutor Brunel, que ele acha que, na verdade, eu tenho que aceder a homologação taxa, não é o caso. Eu não estou dizendo, efetivamente, que eu vou negar. Eu posso até negar, eu posso dizer, olha, eu acho que o parecer, efetivamente, originário, que deixou os 205 mil em aberto, está ok. Mas, então, se é o caso, efetivamente, de eu seguir essa sua linha, eu acho que eu tenho que analisar o direito creditório. É o meu posicionamento. Não é que eu esteja, veja bem, não é que eu esteja dizendo que está sendo homologado taxa também de saúde negativa. mas eu teria que aqui validar e ver se é bom ou ruim, como você falou para o caso do DARF aí, efetivamente. Então, cabe a mim analisar, efetivamente, saber se é bom ou se é ruim. Eu posso reverter o parecido da DRJ do Porto Alegre, ou manter, efetivamente, dizer que os 205 mil são bons ou ruins, mas cabe a mim analisar. Eu não acho que eu tenha como me abster de analisar nesse caso, segundo essa sua linha, efetivamente, que é a que eu adoto também. Olha, a demoração taxa ocorreu lá, o quanto eu tinha direito de defesa, pode não ser que seja 205 mil, pode ser que só salve mil reais, se a gente salve não reconhecido, mas, então, eu tenho que analisar aqui. Esse é o meu posicionamento. Eu acho que essa análise do crédito lá, eu só faria se fosse uma inexistência patente, assim, como eu estou dizendo, um DARF inexistente do sistema, uma fraude. Essa coisa de chegar é um crédito de piso e cofins, que não é nem competência original da nossa turma, e eu verificar isso aqui sem dar uma chance de defesa para o contribuinte, aí eu acho que a gente teria, inclusive, supressão de instância, eu estaria analisando um crédito que a unidade de origem teve cinco anos para analisar e não analisou, me incomoda um pouco aceitar uma estimativa que a gente também não tem certeza, mas eu acho que também a gente não tem a certeza de que aquele crédito também não existe, e por que a gente não tem essa certeza? Porque a gente perdeu o prazo, porque, na verdade, a fazenda perdeu o prazo para verificar isso aí, e ficou na dúvida, nem que sim, nem que não, mas eu também não tenho a certeza do que não. É, porque, assim, a questão é que eu acho que há o dever legal de analisar nesse caso, que até o que a solução de consulta da COSIT diz, que eu tenho um dever legal de saber se esse crédito é líquido e certo antes de dizer se é restituído ou não. Então, na verdade, isso é que eu ponho, é o X da questão. Entendeu? Não é que, na verdade, eu esteja dizendo que eu estou negando a malvação tácita, eu posso até aceitar o outro parecer. Mas, uma vez que eu rejeite a malvação tácita de lá, efetivamente, eu não tenho como dizer, olha, como o ânus da prova passa a ser, que a gente está fazendo, então, na verdade, eu acho que, como mais ou menos, o direito creditório não tem muito demonstrado que ele não existe, eu possa reconhecer. Eu acho que eu não tenho muita opção. Ou eu vou pela linha do doutor Donelos, que é o seguinte, olha, uma relação tácita é bom para todos os fins, efetivamente, ou então, eu vou analisar o direito creditório, que é a minha linha. Eu vejo, assim, só tem esses dois pontos, mas, ao princípio, é o que eu enxergo do processo. Vamos lá, pessoal. Situação complicada, mas, eu acho que a gente vai ter que, de repente, só fazer um último debate para fazer uma primeira votação. Caso se entenda, a homologação tácita é boa, aí acabou a discussão, aí a gente não precisa nem avançar, né? Eu, sinceramente, eu comecei pensando, eu nunca precisei julgar isso, achei que nunca apareceu para eu julgar, já tinha lido a solução de consulta e tal, e estava muito tranquilo de julgar conforme aquilo ali. Na minha cabeça, é muito tranquilo, porque como eu não mexo com base de cálculo, não mexo com nada, eu estava muito sossegado. E ainda estou meio convencido que, dependendo, a gente pode olhar. a minha dúvida é qual o aspecto temporal disso tudo, né? Porque isso começa a criar um sério problema, né? Vamos supor, o contribuinte lá, ele tinha uma estimativa lá, que ele compôs um saldo negativo, e aquela estimativa foi adimplida, que é o nosso caso aí, né? Ela foi extinta, ele transmitiu a declaração de compensação que tem o crédito de PIS e COFINS, aí o fisco ficou mais de cinco anos para analisar aquilo ali, e chegou e falou, amigo, homologação tácica. Aí o cara, tá bom, ótimo, homologando tácitamente, em tese, né? O cara fica tranquilo com aquilo ali. Aí tá, aquele ali, só que aquele período formou um saldo negativo. Aí o fisco, depois de quatro anos desse pedido, que pode, digamos assim, ter nove anos da formação do crédito do PIS e da COFINS, vai dizer, olha, eu tenho o direito de olhar se o seu crédito de PIS e COFINS era bom. O cara fala, de nove anos, eu não tenho mais o documento, porque eu pensava que eu tinha que ter só a comprovação da minha estimativa de quatro anos atrás, isso aqui tá comprovado, né? E levando a um exemplo hipotético, mas não impossível, a de COFINS poderia ter sido homologado tacitamente que ainda tinha um outro que há mais quatro, cinco anos pra trás. Estou só dando um exemplo, porque daqui a pouco a gente chega naquela hipótese que eu acho sempre temerária, de dizer que num caso desse o cara vai ter que ter um documento de 1996 guardado, vai, não, 2002 que seja, vai, porque foi homologado tacitamente, aí eu pergunto, a conselheira Giovanna fez uma consideração bastante interessante, olha, é o tipo de uma inversão do ano da prova, pode ser, mas se a fazenda em time, o contribuinte, ele diz, eu não tenho mais o documento, e aí? Entendeu? Assim, porque em tese, ele pode dizer, eu não tenho mais o documento de 12 anos, o que eu tenho é o desse saldo negativo que eu estou te pedindo aqui, isso, porque eu tenho toda a comprovação, mas eu não tenho o outro que foi homologado tacitamente, a origem daquele crédito, e aí não tendo, faz o quê? Porque nesse caso do contribuinte, no processo anterior lá, que tinha o crédito de PIS e Pofins na DRJ, ele não tinha interesse recursal de levar o assunto para o CARF, né? Não foi homologado tacitamente e diz, olha, ainda que não fosse, você não tinha direito aos 205 mil, o contribuinte não tinha como entrar com recurso voluntário, até porque ele não sabia qual, o que que ia acontecer isso no futuro, né? Podia ser que naquele ano ele nem formasse saldo negativo, enfim, não sabe, aí ele não tem como recorrer, aí fica, mas olha, já disseram que ele não tinha, tá? Disseram que ele não tinha, mas ele não pode recorrer, porque ao fim, ao cabo, ele ganhou naquele processo. E aí agora a gente volta, eu fico, eu acho, tendo a achar que não teria problema nenhum desde que se faça isso dentro de um prazo relativamente razoável, né? Agora que já discutiu o que que é isso, que o outro já foi homologado tacitamente, mas se o outro já foi homologado tacitamente, já passaram cinco anos da declaração de compensação. Lembrando que da declaração de compensação, o contribuinte poderia estar pedindo um crédito de cinco anos antes. Então, vamos supor lá que a gente esteja falando que esse PIS e COFINS aí, que essa estimativa que a gente está falando fosse o principal negativo de 2010, né? O contribuinte poderia estar compensando em 2010 um crédito PIS e COFINS de 2005. E a gente estaria dizendo que ele até agora teria que ter o documento com prova lá e a gente sabe, né? O crédito de PIS e COFINS é um negócio que é muito pior do que o IPI, que ainda ele poderia ter uma nota fiscal com o crédito de IPI, né? O crédito de PIS e COFINS, esse crédito que a gente sabe que não vem destacado na nota, que tem toda essa discussão, aí, frete, intercompany, imagina a circunstância e o que ele teria que ter em documento lá de 2005, fica complicado, né? Agora, compatibilizar o que eu acho que não quer dizer que ele tenha o crédito automático, a homologação taxa, né? E fazer com que isso na prática seja factível de exigir do contribuinte, num prazo razoável, parece quase impossível. Quase impossível. É, é impossível. Eu acho que ou você vai dizer que a homologação taxa gera um saldo dele a restituir, ou então você vai ter que analisar o crédito e que vai entrar nessa implicação de que vai, pode pedir dois, dez anos atrás. Eu acho que eu não vejo outra terceira via. Eu também não vejo, não. E, na verdade, até assim, não é questão, assim, de tese, não, porque na própria DRJ, até para as pessoas saberem, tem muita gente que, na verdade, adota essa tese de que a homologação taxa é boa e não precisa mais olhar nada para fim de saldo negativo. Isso aí é bem controvertido, entendeu, presidente? Eu já enfrentei isso e tem gente que entende assim. Não precisaria mais olhar porque foi uma homologação taxa também de que a tese do Dr. Melo. O que é interessante é esse exemplo que você falou aí, Fernando, isso confirma exatamente o equívoco com respeito, obviamente, da linha de ressuscitar do que está morto. Porque, na verdade, está ressuscitando quem está morto. Ele foi extinto, o débito, e quer ressuscitar para ver quem está morto. isso explica exatamente o absurdo que é você levar essa tese aí. E outra coisa, eu não estou dizendo que é para todos os fins. É o fim, o efeito de extinção daquele débito. É interessante, o exemplo que você deu, Fernando, é interessante como é que fica o contribuinte. O contribuinte extinguiu a estimativa. ele deu entrada no DECOMP, acho que nem DECOMP, acho que foi um pedido de compensação pelo tempo aí. Ele deu entrada no pedido de compensação que dessa natureza diferente, pisco, fisco, imposto de renda estimativa. Deu entrada no pedido de compensação, ou seja, ele seguiu a lei. O físico demorou mais de cinco anos para poder analisar o pleito. Então, de acordo com a lei, ele teve extinto aquele débito e ele não pode pegar aquele débito que foi extinto, jogar o saldo negativo, vai fazer o quê? Ele vai se considerar que é a extinção daquele débito? Entendeu? Então, aí ele pegou, jogou. Aí, depois de vinte anos, por exemplo, para você aqui, vão uns quinze anos. Depois de quinze anos, você vê um físico e quer ressuscitar que está morto, quer ressuscitar a extinção de um débito para analisar se o crédito realmente que chegou a esse débito ele era bom ou era ruim, eu acho levado a essa tese e as últimas consequências, chega a ser absurdo que você falou, Fernando. Entendeu? Chega de fácil. Eu, tudo eu dependo, por isso que eu não quero ser taxativo em nada. Claro. Vamos supor o seguinte, tá? Que lá naquele processo anterior tivesse uma locação tácita de estimativa, né? Mas, mas, o contribuinte estava pedindo dinheiro de volta. No processo anterior, alguém foi olhar, está pedindo dinheiro de volta. eu não veria nenhum problema, entendeu? Claro, tudo bem, eu não vou cobrar a estimativa que não foi homologada lá no outro processo, mas eu não vou devolver o dinheiro aqui desde que isso tenha sido dado, tenha prova suficiente naquele momento que a estimativa não existe. Olha, isso aqui, se não tivesse sido não homologado, o contribuinte já tinha trazido as provas, não tem prova. Ele não conseguiu comprovar em nenhum momento, tá? A gente tá homologando taxa também porque agora demorou cinco anos para se analisar, mas ele não tinha prova, tá? Que isso fosse um contexto que é sempre meio problemático, né? Porque você podia estar isso aí na DRJ, depois o contribuinte não recorre, mas... agora, eu gostei de uma consideração da Giovanna, da conselha Giovanna, que foi no seguinte, não sei se ela vai manter aquele raciocínio, mas no sentido de que agora o ânus da prova é do fisco, né? A partir do momento que tem uma homologação tácita, o fisco que vai ter que, de alguma maneira, com os elementos que ele já tivesse, o contribuinte alcançar ou não alcançar o programa do fisco de fazer prova, que ele não tinha aquele crédito. Aí não mantém a homologação, né? Não mantém o... Não, não, aí nesse caso aqui, se ninguém, entendeu? Aí se ninguém fez prova de que o crédito do contribuinte era ruim... Tem que respeitar, né? Mas qual foi a oportunidade que o fisco teve pra fazer essa prova? Ele teve cinco anos. Não, aí não é fazer prova, aí vocês estão usando o tempo. Fazer prova não tem, presidente, essa oportunidade, porque ele foi até a DRJ, a DRJ disse que não existia, acabou o processo. A DRJ tinha que continuar o processo? Ela foi até lá e disse, não tenho crédito. Como é que não? Porque eu não enxergar a DRJ. Ah, fazer agora? E nesse nosso processo? O fisco agora entrar e dizer que não existe o direito de crédito? Nesse nosso processo, entendeu? Sim. Quando lá a unidade de origem foi olhar o saldo negativo. Ela usou o mesmo o mesmo parecer da DRJ, que a DRJ de Porto Alegre usou no outro. É o mesmo parecer, que disse que não tinha. Ele replicou. Aí o contribuinte traz prova. o contribuinte não, o contribuinte não se insurgiu lá, ele trouxe prova em alguns dos autos. Não. Ele diz o seguinte, em um dos processos aqui ele traz uma argumentação adicional. Prova não, a questão é teórica. Mas ele argumenta aqui. Ele olha, aquela negativa é ruim, por isso isso e isso. A questão não é muito de prova, vocês vão ver no outro processo. É questão de se ele poderia aproveitar esse tipo de crédito de piso e confins ou não. É mais natureza jurídica do que é factual. A discussão. Então, na verdade, mas ele diz, ele tem um processo que ele diz. Mas gostei, para a gente situar, ver qual a diferença que tem da unidade de origem pegar e simplesmente dizer olha, não homologou tacitamente que você não tem direito porque não provou lá na época certa. Agora, se ela vem e diz, olha, você não tem direito porque esse crédito era intercompa, era empresa, não era produto acabado, enfim, era compra de um produto isento, aí abre uma brecha para discussão. porque em tese o fisco fez uma prova de que aquele crédito não existe. Não usar os princípios, só para esclarecer, se exportou todas as conclusões do feito de lado a estimativo, onde se discutiu isso até o momento em que houve uma logação taxa. O contribuente até traz a mesma argumentação aqui tentando rebater o que foi efetivamente desclassificado lá, que seria, olha, esse crédito é bom de piso e cofim, a gente não usar o que ele traz. Mas nos outros é tanto assim que ele diz o seguinte, olha, quanto ao direito creditoral em si, ele chega. Eu me reporto as alegações do feito anterior. Ele faz isso em três ou quatro processos. De qualquer maneira, só persiste o que o Norte vai até falar isso. A questão temporal, né? O nome da questão temporal. É óbvio. A qualquer momento o esporte pode reabrir essa discussão. É óbvio. Não, isso aí, isso aqui poderia estar sendo usado agora e a discussão estourasse lá em 2035. Entendeu? Porque foi homologando tacitamente e foi indo, foi indo e alguém puxa o fio lá de 2035 e a gente volta para 2002. O cara fala, pá, como é que eu ia guardar um documento de 2002? Já foi homologado tacitamente e eu pensei, bom, agora, se aquele meu crédito é bom, eu nem vou, não. Não tenho mais essa preocupação. até porque ele não sabe se no futuro alguém iria questionar quando acabou aquilo ali em tese. Estou dizendo que a gente tem que partir do princípio da boa-fé, uma pessoa de boa-fé pensaria, bom, está ótimo, se eu homologar tacitamente aquilo ali, foi embora. Ah, mas a DRJ disse que se não homologar tacitamente você não teria direito. Ela disse, mas eu ganhei e não podia recorrer. Então, ficou o dito pelo não dito. E a partir daquele momento eu me despreocupei em tese de guardar a documentação pertinente. É um problema. Já tinha ali certamente uns sete anos. Ah, é, o negócio vai longe. Então, fica complicado. Bom, o seguinte, o voto inicial do conselheiro que é o primeiro ponto que a gente precisa evoluir é no sentido de não reconhecer como o direito de crédito automaticamente a questão da homologação taxa. Bianca quer falar, né? Bianca, vai falar. Desculpa, Bianca, não tinha visto. Não, eu tinha levantado porque eu estava aqui refletindo também sobre toda essa discussão, mas é mais para compartilhar a minha linha de pensamento, né? Eu também estou mais simpática essa linha de ônus da prova da Receita Federal que a Giovana estava falando, porque eu acho que essa questão temporal, se a legislação quisesse colocar um limite temporal para análise do pedido de restrição, teria um limite temporal assim como tem para compensação. Nesse caso, não tem. Então, isso que a gente está enfrentando, se é cinco anos, se é dez anos, se é quinze anos, infelizmente a legislação não colocou um limite, né? E o contribuinte, quando faz um pedido de restrição, ele tem que observar a legislação daquele pedido que ele está fazendo, ele sabe que não tem prazo. Então, que aquele saldo negativo poderia ser aberto ali a qualquer momento, né? Então, o fato dele ter um outro processo, que é uma outra legislação, que trata de compensação, que colocou um limite, que ele ganhou por conta desse limite temporal, não deveria, a princípio, influenciar nessa análise agora. Mas, ao mesmo tempo, fica contraditório, um mesmo órgão, dizer, olha, você está morto, e o outro, em um outro momento, dizer, não, você não está morto, né? Assim, fica o, e aí, né? Ele está morto ou não está morto, né? Fica uma dúvida na cabeça do contribuinte, e como a gente está falando contribuinte de boa fé, um logotracitamento de saldo negativo, vamos embora, não preciso mais de me preocupar com essa constituição aqui desse saldo negativo, né? Então, e principalmente levando em conta que é um lapso temporal muito, muito grande, eu entendo que fica complicado, né? Então, essa questão de quem tem que fazer a prova de que ele não tem ficar a cargo do fisco, faz sentido, mas, ao mesmo tempo, ele fez um pedido de restituição e não tem limite, ué? Não tem um limite temporal para análise. Então, o que a gente acha que não é razoável, eu também não acho, mas, ao mesmo tempo, a lei é que determina, né? A razoabilidade ou não de determinado prazo. Então, só para contribuir um pouquinho. Você falando isso, Bianca, me veio uma coisa aqui que a gente estava discutindo, a questão que a gente não tem a homologação tácita de pedido de restituição, o que a gente tem é de pedido de compensação. Então, se, vamos supor, naquele processo que houve a homologação tácita, que era uma decomp, vamos supor que lá naquele processo fosse um pedido de restituição que tivesse vinculado várias decompes. Hipoteticamente, o pedido de restituição era 100 mil, certo? E ele pendurou lá várias decompes de estimativa, cada qual de 10 mil. Vamos supor, três pedidos. Então, eu disse, chego lá, perdi o prazo para analisar. E aí, aquelas decompes. Então, eu vou e homologo as três decompes de 10 mil. eu extingui aquelas três estimativas, mas o meu crédito era maior, era 100 mil. Então, naquele momento, eu poderia dizer, olha, não existe homologação tácita para o pedido de restituição lá naquele processo, eu homologuei as estimativas, 10 mil, 10 mil, 10 mil, mas esses 70 mil de crédito aqui, eu vou analisar, porque realmente não tem prazo, e vou dizer se existe ou se não existe. Beleza, não, mas o que a gente está falando é que, na verdade, houve uma extinção de uma parcela do débito, quer dizer, é um reflexo, ali teve a compensação, teve a homologação tácita. Aí, aquele processo para o contribuinte de boa fé morreu, ele dizia, não, não vou precisar mais comprovar esse crédito de piso e cofins, porque o meu pedido de compensação aqui já foi homologado, eu não tenho crédito extra num pedido de restituição pendente, a não ser aquilo que liquidou a estimativa, e aquilo ali é como se disse, morreu. Aí, de repente, eu tô aqui porque eu tenho um processo de um pedido de restituição para saldo negativo, na verdade, um pedido de compensação que envolve saldo negativo, que é reflexo, é prejudicial, e aí eu vou reabrir uma discussão que tava morto ali, então, assim, eu acho que eu já até tô pronta pra votar, entendeu? eu me lembrando agora mais uma vez do voto do conselheiro Roberto que ele não aceita uma prescrição, então, por exemplo, uma estimativa extinta por prescrição, eu tenho a certeza de que não entrou o dinheiro pro cofre do governo, nesse caso dessa compensação, eu não votei, eu vou terminar fazendo uma avaliação, julgando, eu tenho que julgar aqui crédito de piso e cofins, que não é nem minha especialização, de qualquer forma, eu teria até o cerceamento de direito de defesa do contribuinte que teria direito de ter o julgamento dessa avaliação por uma turma especializada, mas eu não posso devolver porque o processo tá extinto, por todo lado que eu olho, que eu tento reavaliar esse crédito de piso e cofins, eu me encontro com um óbice, então, assim, eu mais ou menos já tô pronta, acho que é isso. É, só pra, a gente vai abrir, vou abrir a votação sobre esse tema, né, mas eu também sempre acho, assim, pedido de restrição não tem prazo, assim, não tem homologação tácita, tá, e o exemplo melhor que a gente pode olhar, isso aqui é o ano de 2006, né, a gente tá, o contribuinte não se nega a apresentar nada que compõe o resultado dele do ano-calendar de 2006, tá aqui, aí ele vai falar, mas e essa estimativa? Olha, ela foi homologada tacitamente, mas, tá aqui, tá comprovado que ela foi homologada tacitamente, aí a gente reabre a discussão daquela, aí vai voltar no prazo, aí o contribuinte fala, opa, mas peraí, mas aí eu não guardei mais a documentação, eu tava guardando do ano de 2006, a partir do momento que a administração reconheceu que aquela estimativa estava extinta, né, e eu acabei que não, não tive chance de numérito comprovar que existia, mas quando ela disse que eu não devia mais aquilo, os documentos que eu tinha pra comprovar aquilo, eu já joguei fora, falando de espaço que pode ser 20 anos, então, a gente só tem que tomar cuidado, porque em relação ao ano que a gente está pedindo aqui, o que o contribuinte está pedindo que a gente está julgando, o contribuinte não se negou a entregar nada, não tem prazo pra nós e se pedir o contribuinte, ele tinha que ter o de 2006, agora de Z, né, e aí eu, eu sempre tenho, conhece 2006, então, podia ser um crédito de COFINS de 2001 e podia ter formação em 95, 97 de RPJ e daqui a pouco a gente volta pra dizer, mas você compensou um prejuízo lá de RPJ, eu quero ver a despesa que conformou aquele prejuízo do outro ano e depois a gente está voltando até a construção de 88, e isso torna muito inseguro, né, segurança jurídica começa a ser um problema e ainda mais e veja só, quando a gente fala de comprovar fonte, de comprovar pagamento, né, são coisas mais estanques, mais fáceis de fazer e que, volto a dizer, não dizem respeito a nada a uma base de cálculo. Quando a gente vai pro PIS e pra COFINS, o IRPJ, se eu tiver prejuízo, prejuízo de IRPJ, ele não me gera saldo negativo por eu ter prejuízo, né, eu preciso ter uma fonte, eu preciso ter um pagamento. PIS e COFINS é algo que, na apuração de crédito dele, ele vira recurso, né, o ressarcimento ou a restrição de você ter mais compras com crédito do que vendas com débil te gera um saldo credor. Então, você teria que adentrar em critérios de compras, de prestações de serviço, olha o que a gente está falando do contribuinte de crédito, tudo, praticamente, desde lá de uma origem. Eu também acho que eu estou feitas essas considerações aí, não vou ter nenhuma situação que eu vá votar confortável, né, se ninguém pedir vista também, vamos ver se eu chego em mim. Mas vamos ver, acho que o conselheiro eleitor continua com voto livre. Na verdade, então, já que foi mencionado aqui, eu trouxe o voto na boca, meu voto é o seguinte, presidente, eu superei aqueles dois pontos, quanto a análise do direito creditório em diante, esse item, obviamente, está prejudicado, efetivamente, de declinar a competência, como o parecer é só de natureza jurídica, efetivamente, eu, então, eu vou, eu não acho que tem liquidez de certeza de 205 mil, efetivamente, então, não restituo o contribuinte desse valor, eu nevo o movimento, efetivamente, é o recurso, porque eu acho que eu tenho o dever legal de ver se esse valor a ser restituído é líquido e certo ou não, ainda que tenha havido homologação em casa. Então, esquece-se o que eu trouxe de mandar para a terceira sessão a bem do debate, efetivamente, o meu voto é o seguinte, mantém-se até o momento em que eu falo de análise de direito creditório, na análise, eu me vinculo ao parecer do parecer que foi usado pela DRJ, que diz que, efetivamente, esse crédito de piscopis não teria uma liquidez de certeza de que também, eu também acho, e acedo integralmente a isso, ainda mais pelo fato de ser uma discussão jurídica e não probatória, o que derruba toda essa argumentação de ter que mostrar documento ou não, a discussão é jurídica, vocês vão ver, ainda, então, na verdade, é isso, eu nego o provimento, que eu acho que não tenho que ter certeza, esse é o meu voto, efetivamente, não trouxe pronto, porque houve uma discussão anterior que me levou a um outro caminho, porque o meu voto originário, acho que é conhecimento da presidência, que era esse mesmo. mas está muito claro, de qualquer maneira, está absolutamente claro. Não, é porque acabou gerando confusão, porque eu não trouxe a negativa de provimento no final do voto, aí eu acho bom me manifestar porque não está escrito, mas é negar provimento, então, e toda essa parte final de mandar para a terceira sessão e analisar lá, está prejudicada em si, só para finalizar o voto que não está escrito, vai deixar registrado formalmente. oito ouções, só mais uma dúvida para eu voltar, o saldo negativo de 2006, eu vi que o PRDcom foi transmitido em 2010, saldo negativo de 2006, o saldo negativo de 2006 ele é formado por essa estimativa, unicamente, a discussão ali é unicamente sobre essa estimativa compensada e homologada exatamente, é só essa discussão. Sim, na verdade, era assim, era assim, tinha uma parte de fonte que já está confirmada, as outras estimativas estão confirmadas, ficou pendente de confirmação só uma estimativa do mês 1, que é a discussão da malvação taxa e do mês 1. Então, o seu voto seria parcialmente procedente, não? Não, na verdade, não, porque só está em litígio essa parte do 1, o resto já foi dado pela DRJ, já foi dado. Ah, entendi, obrigado. Vamos lá, conselheira Giovanna. eu, com todo respeito ao voto do conselheiro Heitor, que eu até entendo a linha, mas eu vou abrir divergência para dar provimento e aceitar essa estimativa quitada por compensação objeto de homologação tácita, porque eu, da mesma forma, não me sinto confortável em aceitar, mas também eu não me sinto confortável em glosar uma estimativa que o contribuinte não teve o direito de comprovar que realmente existia o crédito também, porque o processo de verificação foi interrompido em razão da constatação da homologação tácita. Então, assim, na verdade, para mim, é uma posição difícil, a primeira vez como o Fernando falou ali, que até que já tinha visto essa solução de consulta, eu não tinha me deparado ainda com o tema, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o contribuinte ele precisa ter o mínimo de uma segurança jurídica e essa dúvida de que ele também, se o crédito existia ou não existia, a gente não tem a certeza, ainda que seja lá matéria de direito ou não, ele poderia provar, ele teria outras instâncias que a gente está limitando esse direito de provar a existência do crédito dele. Então, eu peço aí licença para discordar e vou abrir divergência, tendo em vista que é só a estimativa, eu, no caso, eu estaria dando provimento. O restante do voto ali da decadência para verificação, tudo aquilo, eu estou de acordo com o conselheiro, se ele vai ficar no voto, a minha divergência é tão somente em relação à homologação, então eu voto por dar provimento. O presidente, eu vou, é necessário, porque na verdade é assim, eu fiquei pensando aqui, se eu preciso entrar mesmo na análise do direito de território, no meu voto, uma vez restando vencido, ou se basta eu dizer, olha, tendo em vista que esse meu posicionamento contra a homologação táctilha foi vencido, efetivamente de escape que eu discorra sobre o direito de território. Exatamente. Caso, caso, venha essa tese de que a homologação táctilha é suficiente, você diz, olha, eu posso parar antes, tá bom. Pode parar antes. Tá bom. Pode dizer que você negava o provimento, né, mas deixa de fazer análise porque é desficiente. Eu acho que eu disse, já está bem. É só para saber. Conselheiro Dornela, eu volto com a divergente, já estendei aqui o que eu penso sobre isso. Eu penso, inclusive, de declaração de voto, mas vamos ver como é que vai ficar aí o julgamento e também ver a condição do presidente aí. Embora esteja cheio de coisa, mas... Não tem problema, não tem problema, Conselheiro Dornela. É interessante, né? Eu vou pedir para você fazer declaração de voto, não, você pode fazer o voto vencedor se for o caso, não tem problema nenhum. Estou brincando. Vamos lá, então. Conselheiro Lucas. Presidente, eu também vou acompanhar a divergência porque eu entendo que a homologação tácita ela existe justamente para colocar um fim porque o Estado não tem capacidade de analisar tudo. Se ele tivesse capacidade de analisar tudo, eu acho que o ideal seria o Estado analisar tudo. O ideal seria a jurídica. Como ele não tem capacidade, é impossível que o Estado faça essa análise integral, então ela existe. havendo a homologação tácita, no meu entender, ela se equipararia a uma homologação expressa positiva porque é uma... é uma... é o contribuinte sendo penalizado por uma insuficiência do Estado em prestar, em fazer a análise, entendeu? Então, nessa linha eu me pediu a divergência, mas parabenizando também o conselheiro Heitor pela linha desenvolvida. Obrigado, conselheiro Lucas. Conselheira Bianca, por favor. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Heitor também. Por mais que a gente tenha debatido muito, tenha muitas divergências, é muito bom quando o conselheiro domina o processo, os detalhes e tudo, dá muita segurança para a gente votar. Eu fiquei muito na dúvida em relação a essa questão da homologação tácita, como eu falei, né, fiquei aqui na dúvida, mas eu acho que tem um ponto que o Dornelas e a Giovana falaram que realmente está acima disso tudo, que é a segurança jurídica, né, e... então, realmente tem que ter um corte, né, e o corte foi dado justamente pela homologação tácita, que eu acho que deve ser aproveitado aqui nesse processo de restituição também. Então, eu vou votar com a divergência. Obrigado. eu vou seguir mais ou menos o início do voto da conselheira Bianca parabenizando o voto do conselheiro diretor. O voto, assim, primeiro, muito bem escrito, muito bem detalhado, muito bem fundamentado, que as pessoas concordem ou discordem, faço compreensão para todos nós o que é muito bom, é excelente. Não voto confortável nesse processo. Eu acho que é difícil, a pessoa votar, assim, falar, ah, eu tenho certeza que, do ponto de vista, assim, de ser o mais correto possível, olha, é difícil. Agora, eu também vou acabar acompanhando a divergência, certa vez, ouvi, dentro, né, no ambiente da Receita Federal, que eu, teve vezes que se cogitou problemas, inclusive do Ministério Público, a respeito de homologações tácitas, e eu ouvi algo que é muito interessante, que a homologação tácita é um instrumento de administração tributária. Então, a partir do momento que, às vezes, a Receita olha ali, não tem nenhum indício de problema, né, não tem nenhuma questão, em vez de gastar energia para homologar tacitamente, para homologar expressamente aquilo, ela, um recurso escasso que tem, pega o que tem algum indício de inconsistência e vai trabalhar naquele que tem indício de inconsistência, né. Então, dito isso, passados cinco anos que a Receita não se pronunciou, acho que o mais seguro para todas as relações é considerar aquilo válido, e eu gostei do que o considero Lucas comentou, né, é homologação. A partir do momento que homologou expressamente ou tacitamente, são homologações, são extinções e devem ser válidas sob pena de a gente gerar essa insegurança e a minha preocupação é que isso não tem fim. A gente vai voltando no tempo e se a gente faz isso, daqui a pouco a gente está questionando despesas da década de 90 do contribuinte contra serviços, eu acho que isso torna muito insegura a situação e o físico físico não agiu nos primeiros cinco anos, acho que aí as relações ficam pacificadas e assistir uma ativa como se tivesse sido paga, como se ela tivesse sido homologado expressamente só para a gente pacificar a relação mesmo com a situação. Essa questão, presidente, é polêmica, eu já sabia, até por isso que eu evitei de tentar estar de manhã correndo. Eu já, eu acho que na DRJ inclusive eu era vencido também quanto a isso, ou seja, não é a primeira vez que eu sou vencido quanto a isso. E assim, o que eu falei para vocês, eu também acho plena consistência na tese que é a vencedora que eu entendo perfeitamente. É questão assim, talvez da característica pessoal, ter um viés demais de não me sentir confortável em violar o 170, mas é questão de você como interpreta o sistema, se você acha que a segurança jurídica permite, se te dá mais confortabilidade ou não, que é assim, eu acho, nem opinião, não tem como a gente afastar um viés mais pessoal da gente ser mais legalista, mais sistematizador de sistema em si, então cada um vai ter um diferente, efetivamente. Tanto que eu falei para vocês, não é nem questão de, ah não, que no caso é paritário, não é, no órgão onde, efetivamente, o próprio auditor julga, tem muita gente que adota essa tese também, então na verdade é polêmica, efetivamente, isso aí, efetivamente, é uma pegadinha, eu era vencido lá, continuo vencido aqui, e assim, até que tenha uma determinação efetiva quanto a isso, vai continuar havendo discussão. Assim, muito interessante. E até peço desculpa aí na ênfase, às vezes, da discussão aqui, efetivamente, se eu estou a coletar, mas é que, assim, a gente tem que também efetivamente expressar o que acredita, né, então na verdade é isso, mas perfeitamente. Aqui o colegiado é bem tranquilo com isso, né, então fica tranquilo, e vou lhe dizer assim, é um assunto polêmico, e por chegar pouco aqui, eu acredito que possa estar parando na DRJ. Talvez a grande explicação para a gente, faz oito anos foi completar que eu estou aqui, não tinha julgado um processo assim, e outros conselheiros já estão há bastante tempo aqui, também acho que foi a primeira vez. Talvez seja essa a explicação, mas enfim. É, vocês sabem, até um atento de detalhe, eu, quando eu citei essa solução de consultas na DRJ, tinha gente que não conhecia, porque talvez para eu já adotar essa tese da homologação taxa valer para a fim de reconhecer um saldo negativo, eu falei, olha, mas porque lá tem o problema da vinculação, a solução de consulta, eu falei, olha, mas tem a solução de consulta, é mesmo? Efetivamente, aqui lógico que não tem nada a ver, eu esqueço a solução de consulta como fundamento, mas não como vinculação, mas ainda tem esse problema lá, mas... Eu só tenho uma dúvida, vou perguntar ao conselheiro, mas depois de você... Então vou encerrar o julgamento, tá? Então ficou, na verdade, a gente está dando, por maioria de votos, está dando provimento ao recurso, o conselheiro relator, né, que, na verdade, ele não acolhia essa questão da homologação tácita e negava provimento. Isso, isso mesmo. Daí é aquela questão, não precisa avançar no mérito, só tem, tem isso sim. Conselheiro Dornelas, pode fazer esse voto vencedor? Posso. designado o conselheiro Dornelas para redigir o voto vencedor. Encerrado, definitivamente. A pergunta... Pode? Talvez possa ser isso? Os outros processos não são iguais a esses, não, né? Tem, os outros... A mesma discussão? Tem três que vão ser iguais, só vai ter uma discussão de nulidade que eu vou passar, não sei se vocês vão querer, efetivamente, falar de nulidade, que talvez ele caísse antes, entendeu, Donel? Então, esses três que as discussões são essas, a gente pode andar com... Pode andar mais rápido, sim. Mais rápido. Porque esse onde está a declinar a competência, ele tem no título, no título eu descrevi um pouquinho. O último é diferente, porque o último é o seguinte, o último não tem uma negação tácita, mas o último eu estou propondo sobrestar, porque, na verdade, é um caso em que está em análise na terceira sessão. Ah, vai ser mais rápido. Avança, presidente. Avança aí. Eu só vou passar o olho aqui para ver que todos param na homologação tácita como vocês, então a gente já faz os três de uma vez agora aqui, e o último eu faço diferente, dizendo que, olha, eu vou sobrestar, porque está em julgamento. Então, vamos lá, vamos tentar terminar esse bloco antes de fazer o intervalo, então, porque eu acho que agora flui bem. Agora é aquilo, né, pessoal? Por isso que eu falo. Era um assunto que a gente devia debater, a gente não tinha debatido ainda, pelo menos com essa composição de colegiado, a gente fica mais tranquilo nos próximos casos. Então, vamos adiante. Fernando, se você, há oito anos, disse que nunca julgou, avalia a gente com dois anos de CAF, eu nunca tinha visto. eu estou com quatro, mas eu nunca vi, não. Pois é, e o voto do Heitor foi muito bem fundamentado, e é uma questão que realmente causa desconforto. Eu tenho a nítida impressão que o sistema da receita deve estar olhando que a estimativa estava extinta e passa a batir. Eu acho que o próprio SCC, o sistema de controle de crédito, deve olhar e não deve levantar essa leve para ter tantos casos. Talvez seja isso também, mas é bom. Pode ser. Item 29. Estou abrindo aqui, por exemplo, um instantinho. Eu vou direto para o voto, que, na verdade, tem umas alegações distintas, mas acho que vai acabar se resolvendo na mesma forma. O 29, ele tem umas alegações distintas, mas aí eu já vou enfrentar uma boa, eu acho que ele fala de nulidade em si e fala de não poder haver duplicidade de cobrança entre débito da estimativa e esse aqui. Como está reconhecendo o saldo negativo, nem vai precisar falar dessa última parte. Nulidade, eu, na verdade, acho que não vou ter juízo ao contrário do 20, porque eu disse que era permitido eu ir ao mérito efetivamente dar provimento, a estética de 59³, eu acho que ele também, ou seja, como a gente fez aqui, poderia se reconhecer o direito que ele foi a divulgação taxa e não houve prejuízo a ele na defesa, efetivamente ele conheceu das acusações disso. Então, eu disse que não é manualidade, acho que não houve prejuízo ao contrário do 20, efetivamente, aí entra na questão da divulgação taxa que é onde vai cair, efetivamente, vocês vão aceitar que seria bom. E a questão da decadência, acho que está igual, efetivamente, é a mesma coisa que eu citei o voto do Dr. André, efetivamente, então eu também estava propondo que nesse caso aqui só tem de adicional nesse segundo, para a fim de vocês saberem, até a mesma decompa, já era decompa, na realidade, não era nem pedido, era decompa mesmo, mas é o mesmo processo, a única avaliação é que agora aqui é o saldo de CSLL e a CSLL de 1 de 2006, aí o valor muda, acho que estava pedindo 200 mil naquele, aqui é 19 mil reais de restituição, mas é igual, então, a menos da nulidade, então, eu acho que o resultado é idêntico, que esse é o final 52, né? Final 57, não? Final 57, que é o 29 da pauta, né? Então, peraí, eu acho que então a pauta inverteu, né? Não, é porque ele está falando do 90, 4, 5, 5, 2, entendeu? Isso, isso mesmo, é o final 57, eu estou usando os sinais do processo, é o final 552, 904, certo, é o mesmo processo, é o mesmo processo, é aquele 552, barra 2015, 57, é isso mesmo, é o 57, que é o 904, 552, isso aí, então, mas é o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado, mesmo resultado, só a gente tem que deixar consignado que não apreciou a preliminar, né? É isso mesmo, rejeitar a preliminar de nulidade. A gente está rejeitando a preliminar de nulidade? É, aí é que eu rejeitei no meu voto, né, por exemplo. Rapidamente, só, por que que eu digo que é interessante a gente deixar votado se for rejeitar, né? senão a gente, porque vá que esse processo seja reformado na Câmara Superior, aí o processo voltaria para a gente julgar a preliminar. Então, se for algo banal, a gente já, já passa por cima, rejeita por unanimidade, se for rejeita a preliminar, e aí, se a Câmara Superior reformar, reformou. Quer dizer, não sei, né? Pode ser que volte para analisar o crédito. O presidente, talvez a preliminar, eu não sei, ele tem uma argumentação no sentido de que ele nunca foi intimado a apresentar o direito creditório do processo, efetivamente, que houve cerceamento do direito de defesa, eu, na verdade, eu comentava indo a mérito posteriormente, eu saí dizendo que, olha, eu não precisaria decretar nulidade ao meu posicionamento, no caso que eu poderia dar provimento ao contribuinte do recurso, e também não houve nenhum tipo de violação de 59 ou de 60 de pago, e não houve prejuízo ao contribuinte, uma vez que eu poderia, em sede de mérito, prover o recurso dele. Esse é o meu fundamento. Agora, eu não sei se talvez alguém, pelo fato de ter dado mal a importância essa questão de não ter dado a ele a possibilidade de provar nesse feito, se posicionaria pela nulidade, efetivamente. Mas tem a argumentação de que ele não foi intimado a efetivamente mostrar o direito creditor nesse processo. Digamos assim, é uma preliminar de anulidade muito mais forte do que a gente está acostumado a enfrentar, né? Principalmente diante das discussões que vocês travaram aqui. Fiquei com bastante dúvida se uma preliminar dessa não, pelo argumento do colegiado, se não cairia na preliminar se a gente fosse analisar. É a terceira. O que você acha, Bernardo? Na verdade, eu estou achando que não tem nulidade e aí vai porque eu acho que não vale como eu entendo e que não cabe a discussão, a avaliação do crédito nesse processo. Para mim, essa admissão de nulidade é incabível, impertinente, entendeu? Então, na verdade, eu rejeitaria, porque, na verdade, talvez não pelo mesmo argumento do conselheiro eleitor, mas eu rejeitaria a preliminar de nulidade por impertinência. Não tem impertinência. Eu não vou discutir o crédito nesse processo, não tem que ter intimado. Conselheiro Dornela, não, mas vejam só o que eu quero dizer. Quero dizer, vamos supor que a Câmara Superior vai lá e diga, não, essa homologação tácita não pode compor automaticamente, não. se a gente tivesse que olhar o crédito aqui agora, vocês acham que o contribuinte, essa é a pergunta, vocês acham que o contribuinte teve o direito normal de se defender como teria em qualquer processo de deconto para comprovar a origem do crédito dele? Se vocês acham que teve, a gente pode rejeitar. Se vocês estão em dúvida, é melhor dizer que tá prejudicado. Eu vou pro prejudicado, né? Já que o mérito foi favorável a ele. Não, é que assim, o mérito foi favorável a ele. Eu deixo de analisar por que o mérito foi favorável a ele. declarar a nulidade, né? Daí você pode deixar de analisar. Mas se a gente analisa e rejeita, não tem problema nenhum. Tá analisado. Tem uma redução de nulidade, a gente rejeita, analisado, no mérito e levou. Só que se esse processo vai adiante... Eu preferia, feito dor nela, restar prejudicado e entrar no mérito porque é favorável ao contribuinte, porque só vai fazer sentido analisar essa preliminar no caso de nulidade, efetivamente, se o processo fosse devolvido, porque, pelo meu entendimento, ela seria impertinente. Mas se a Câmara Superior reforma meu entendimento, aí ela passa a ser pertinente. Então, talvez seja melhor a gente realmente analisar a preliminar e nulidade se o processo reformar. Então, eu vou fazer a seguinte sugestão. Exatamente o resultado do anterior e dizer que deixou-se de analisar de analisar a arguição de nulidade em razão de mérito se favorável ao contribuinte. Eu deixo até no dispositivo. Vai ficar bem claro se acontecer alguma coisa e esse processo volta para a gente julgar essa preliminar. Aí, à luz de outro de outra consequência que isso pode ter. Eu acho que ficou bom assim. Sabe por quê, presidente? Porque, talvez até por sorte, nossa, o primeiro não envolvia nulidade. Então, você já está julgando o segundo à luz do mérito do primeiro que já foi julgado. Então, na verdade, acho que não tem problema de se falar disso. Não é que a gente nem inverteu essa ordem de julgamento. É que já houve a apreciação de um semelhante anterior que aí deu com o quê? Essa nulidade agora não precisa ser apreciação. Eu vou mantendo a volta nessa forma. Vou ficar vencido efetivamente. Eu vou colocar aqui. Prejudicado a análise. Por maioria. Eu rejeitava. Sim. Sim, sim, sim. Não, eu acho que a gente deveria deixar prejudicado. Tá bom. E eu, por colegialidade, eu fico unânime. Tá bom. Você pode... Não, na verdade, não é nem o colegiado declara. Eu vou colocar que ficou prejudicado. Tudo. Prejudicado. Aí você pode até deixar lá. Consigrado, mais ou menos, o seguinte. Você entende que não tinha... que deveria ser rejeitada, mas como a matéria ficou prejudicada em razão do mérito, você deixa de proferir as razões ali. Tá bom. Mas já deixa guardado, né? Deixa guardado. Mas, sim, então eu vou expurgar do voto a minha fundamentação de afastamento de inolvidades. Isso. É uma orientação que eles estão dando que quanto aquele tema não chegar a ser debatido, tira. É porque andou dando alguns problemas do tipo, e acho que o Heitor pode ter se deparado como especialista, né? Exonero principal e aí analisava a multa de ofício e ninguém votou. Aí o conselheiro deixava. Voltava a multa para 75, excluía os obrigados, mas o tema era prejudicado. Aí dá uma confusão danada depois quando entra com recurso especial que precisa ver se se não ficar muito claro o que foi julgado ou não. Eu acho que esses dois vão dar certo. Então, podemos ir. Então, certo, senhores? Ficou o item 29, mesmo resultado do 28, por maioria da aprovimento vencido com o conselheiro de Toro, o conselheiro de Ornelas vai redigir o voto vencedor e fica prejudicado a análise contra a redução de imunidade citada. Então, vamos para o item 30. 30, o final 00904553 é o processo. É o processo. Esse processo, presidente, só tem um detalhezinho que é o seguinte, o contribuinte, ele cita quatro processos diferentes como se fosse objeto da diferença sem litígio. Aí, o que eu fiz? Eu fui, tem unidade que também vai ser igual ao outro, mas eu fui nesses outros três processos e não tem nada a ver com essa questão desses débitos sem litígio. Eu só fiz sabendo aqui, está tudo naquele mesmo processo eventualmente, tanto que o próprio valor que está em litígio aqui aparece naquela mesma tela da cópia de um dos processos. Mas eu tive que dizer, olha, quantos processos citados? O primeiro era um pedido de restituição que já teve o direito que estava realmente reconhecido e já está arquivado. Os outros dois eram um processo em papel que também já está arquivado. E o outro que foi citado era uma rolação de uma outra decúmpia que não está em litígio. Então, na verdade, o que interessa para esse daqui é aquele processo mesmo que teve uma rolação rápida. Só estou falando disso aqui porque eu não sei se ele se confundiu ou citou vários processos, mas é a mesma coisa. E aqui, se vocês quiserem olhar, isso que eu falei, vocês podem ver as folhas em 290, 291, 292, 95, que é tudo do processo 11, 087, 22, 3, 4 e 4, que é aquele da homologação táxica, vocês vão ver que todos esses débitos aqui, que são de 2007, são quatro meses de estimativa, acho que é 2, 3, 6 e 7. Então, vocês vão ver que esses débitos que estão em litígio estão tudo dentro de um processo só. Mas aí, daí em diante, aqui é o que estou falando, esse foi o que ele trouxe a fundamentação adicional do mérito dos créditos, de depreciação do ativo imobilizado e de insumo. Então, vocês vão ver que no relatório tem toda a fundamentação de natureza jurídica dos créditos ser passível de compensação, não de PIS e corações. Nos outros, ele disse, olha, eu remeto minhas considerações de mérito ao processo X, esse aqui não, ele encartou, e aí o recurso ficou bem maior, olha, os créditos são de depreciação do ativo imobilizado e de, na verdade, crédito e frete intercúmulo, e por isso, 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 e isso, esses créditos são bons para a gente ter do santo, eu estou me insurgindo aqui com outra glosa que foi feita a não aparecer. Aí tem esse adeno adicional no relatório, mas o resto é a mesma coisa, eu também estava propondo que fosse para terceiro analisar, à luz dessa argumentação que nesse existe nova e foi trazida em 7 recursos. Aqui é a mesma coisa, e os textos de compreensão, para vocês saberem, esses períodos de depreciação é 1 de 2007, 2 de 2007, 3 de 2007, 6 de 2007. É o saldo de 2007 contaminado por esses quatro períodos de apuração aqui. No mais, acho que é a mesma coisa e também tem inolidade aqui de argumentação. Então, acho que o resultado é exatamente igual ao anterior, só tem esse adeno que eu fiz de ter que se considerar na análise dessas novas argumentações contribuintes quanto ao mérito de direitos editórios. mas também era a princípio para ir para a terceira sessão. Bom, aí então, como a gente entende que tem homologação tácita, vai se aplicar exatamente a mesma questão anterior, né? Essas especificidades teriam se a gente acabasse não ter homologação tácita, a gente teria que adentrar nos outros pontos, né? Alguma divergência mantendo o item 31 para dar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Heitor, Dornelas, Redator, prejudicada a análise aqui da da preliminar de imunidade, certo? Lugar, então, certo? Item 30 Eu estou abrindo o 31 aqui, mas o 31 acho que é a mesma coisa, só que é a CSLL agora de 2007, efetivamente. Então, na verdade, é igual ao anterior, só que aqui não tem o MEI 6, porque aqui uma das estimativas que não foi no horário é 1, 2 e 3, só os pedidos de operação são diferentes. Mas é a mesma coisa, homologação tácita, efetivamente, e também tem argumento de nulidade de decisão, entendeu? Nulidade, decadência, homologação tácita, os pontos que ele trouxe, e duplestade de procedimentos de cobrança, são os quatro argumentos do contribuinte. Esse de duplicidade também vocês nem vão entrar, porque, na verdade, uma vez, você não é uma relação tácita, você não tem que falar em duplicidade. Então, na verdade, eu acho que também é igual ao anterior, só que a CSLL é de 2007, também tudo oriundo da Fertibras ainda, o direito creditório que essa IAR incorporou. senhores, alguma, também tem a primeira, igualzinho o outro, né? É, igual. A CSLL. Então, o item 31, também, unanimidade, dá provimento ao recurso, vencido o considerator, tornelas designado o redator, prejudicada aqui a análise quanto à preliminar de nulidade. Certo? Agora vamos ao 32. O 32 é diferente, porque aqui já não é uma alocação tácita, tá, pessoal? Vou ler um pouquinho o relatório. O 32, está abrindo aqui, que a gente deve ter aqui. esse é um repetido de restrição do estado negativo do CSLL 2011. Eu já fiz o informe de resolução, citei aqui o PR, efetivamente, os períodos de apuração aqui das estimativas compensadas são 1, 2, 3, 5 e 9 de 2011, o valor é 4, 7, 3, 7, 4, 7, 7, 7 mil efetivamente. Aí eu trouxe aqui as decontas onde estão sendo julgadas, vocês vão ver aqui, tem um quadro na página 2 da resolução. Os processos de crédito são esses, 11, 080, 917, 988 e 11, 080, 917, 997, efetivamente. Eu vi que esses processos, eu afastei a nulidade também, presidente, eu vi que esses processos efetivamente, eles estão na terceira sessão pendentes de distribuição. Então, na verdade, eu faço toda a minha fundamentação. Agora, tem que ver o seguinte, se seria o caso que ele fala que é uma alugação taxa também, é o seguinte, ele disse que, eu digo que não tem uma alugação taxa efetivamente, que é só por conta da alugação taxa, mas ele usa aqui uma alugação taxa. O que ele faz aqui? O que ele tenta fazer? Ele tenta vincular a ciência desse despacho decisório à data das decomps do processo originário. Aí, ele tenta essa tese de uma alugação taxa, você entendeu? Ele tinha um despacho decisório lá naquele processo, nos dois que estão em litígio. Aí, ele tem que dizer o seguinte, olha, eu tomei esses despachos decisórios em 2015, desse processo aqui. Essa decompa é protagonizada em 2000 e não sei quando. Ele tenta vincular o prazo com a protagonização da decompa, da compensação da estimativa, com esse despacho decisório aqui. Eu digo que não tem sentido isso e mostra que, na verdade, essas decomps aqui, efetivamente, naquele processo, elas foram protagonizadas em 29 do quadro de 2011 e 2 do 2 de 2011 e naquele processo lá que está em litígio, o despacho decisório foi certificado em 10 do 2 de 2012. Então, não tem homologação taxa em si. Entendeu? Ele tenta dizer, olha, você está me dou suas despachas decisórios aqui em 2016 e eu fiz em 2011 a decompa e que eu te mandou. Então, essa é a argumentação dele que eu desfaço essa de homologação taxa e aí, a questão de cobrança de duplicidade, eu disse que a independência tem que ser tratada através de solução diversa, que é o sobreestamento que eu acho que vocês propõem aqui normalmente. Eu acho que também, aí tem que ver se alguém volta com essa conclusão que diz o seguinte, olha, o crédito tem que ser líquido certo, mas, ao mesmo tempo, eu não posso aceitar uma cobrança em duplicidade. Então, diante dessa balança aqui, eu proponho que se sobreestado o sobreestamento até que a terceira sessão dos processos efetivamente. conselheiro reitor, a gente também tem votado exatamente assim, inclusive, quando o outro processo, o processo prejudicial termina, o contribuinte não recolhe, a gente não homologa a compensação aqui, mas, mesmo assim, coloca no dispositivo para a unidade de origem adotar as cautelas necessárias para evitar a dupla cobrança. A gente também, olha, a gente nem devolve antes de estar extinto, mas também não pode permitir que saia se cobrir duas, três, porque a gente não sabe se pode estar encadeado várias vezes. Aí, presidente, eu usei até aquele modelo que vocês usam aqui, acho que eu vi um voto aqui da presidência do presidente aqui, usei exatamente a conclusão que vocês usam aqui, só uma coisa que eu fiz, acho que eu botei um quadro e negritei os dois processos que estão pendentes aqui. O último quadro da conclusão está aqui, é o 110917988 e o 9179997. Eles estão na terceira sessão, alguns acho que já estão em lugares diferentes, mas tudo acho que não está pendente de sorteio. Então, na verdade, deve ser jogado logo lá, e eu fiz, mas estão mandando para a preparadora que acho que é o procedimento que vocês têm adotado aqui. É, porque tem que aguardar o final, porque é o que eu falo, se é parcial, a gente não sabe se vai sobrar crédito para ser compensado esses débitos aqui, né? Vamos saber. Senhores, então, acho que está claro aí o voto do conselheiro Heitor, no mesmo sentido que a gente vem deliberando nessa questão das estimativas compensadas, né? Então, vamos lá, conselheira, conversando o julgamento em diligência e o sobrestamento para aguardar o final dos dois processos prejudiciais. Eu acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Dornelas. Conselheiro Lucas. Também acompanho, presidente. Conselheira Bianca. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, né? Então, o item 32 da pauta, unanimidade de votos, né? A gente resolve por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência, no senso do voto do relator. Só aguardar, até para a gente ter fluência nos próximos julgamentos, que vai ter um igualzinho a esse no futuro da Iara Brasil, que vocês podem dizer, olha, vamos dizer, esse é igual ao... Porque, na verdade, é réplica, só que como passou do valor, ficou um julgado hoje, o outro vai ser julgado posteriormente, mas é réplica de até... Acho que até os processos são os mesmos que vai ser sobre o ensamento. Mas aí ficou nessa situação que é meio esquisita, mas é o que se tem no momento. Senhores, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Na volta, acho que a gente consegue finalizar tudo. A gente tem dois processos da sessão da tarde agora e acho que tem mais quatro processos que seriam julgados na manhã e a gente antecibe. Então, vou pedir para a Val, a gentileza, de interromper a gravação.